Vou chamar a atenção para você que faz progressiva, com química ou sem química em termos de coloração ou outros processos, mechas, balaiagem, enfim, morena iluminada. Você que fez uma redução de volume e tem esses outros processos químicos junto, certamente o seu cabelo ou vai ficar um laranjado ou ele vai ficar um amarelado. Conforme o tipo de produto que você vai usar, a forma que você vai chapar, quantas vezes você vai chapar, se você vai tombar eles para um alisamento ou se você vai fazer uma redução de volume, pois é. Tudo isso requer bastante atenção com a qualidade do material, com todos esses itens, essas colocações que eu fiz para você, para que a gente tenha muito cuidado em termos do resultado e depois de executar todo esse processo, caso o seu cabelo realmente tenha amarelado, dado uma alaranjada, algo desse gênero, converse com o seu profissional para você fazer a matização no lavatório já antes e depois de você finalizar. Esta matização é um produto especial, é uma coloração especial suave, que você vai encapar este fio que amarelou para dar uma tonalização ou bege ou mais dourada ou acinzentada ou um fumê, enfim, aí vocês vão entrar de acordo com o resultado do qual você fez um acordo junto com a cliente e com o resultado do trabalho que vocês fizeram do cabelo, ok? Então nós vamos apresentar também para vocês agora neste bloco, alguns processos desses amarelados e o resultado final das finalizações. Segue aí! Tchau! 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 Tchau!